Eu vou coar a gema, eu separei ela da clara, a clara eu descartei porque nós não vamos usar. No leite eu vou misturar a maisena. Em uma panela, com o fogo ainda desligado, eu vou levar todos os ingredientes. Agora eu vou misturar até ficar uma mistura homogênea para depois ligar o fogo. Como eu vou fazer dois cremes, o de chocolate e o branco, agora eu vou dividir essa mistura aqui meio a meio. No creme de chocolate, agora eu vou acrescentar o chocolate em pó. Com o fogo ainda desligado, eu vou misturar bem até formar a mistura homogênea. Depois que eu tiver feito a mistura homogênea, é só ligar o fogo e ficar misturando sempre para não empelotar. O creme branco é da mesma maneira. Eu coloquei um pouquinho de leite no prato e agora eu vou mergulhar as bolachas de maisena. Em uma travessa, eu vou colocar uma camada de bolacha. Não deixe as bolachas muito tempo no leite, porque elas derretem. Vou colocar uma camada do creme branco. Uma camada do creme de chocolate. Mais uma camada de bolachas. Como eu formo retangular, logicamente vai ser mais fácil de fazer, né? Mas como essa forminha aqui é a menor que eu tenho, eu resolvi usar ela mesmo. Mais uma camada do creme branco. E por último, o creme de chocolate. A decoração fica a seu critério. Como eu tinha pêssego aqui em casa, eu piquei ele em cubinhos e vou jogar por cima. Você pode estar decorando com chocolate, fruta de sua preferência ou até mesmo chantilly. Agora é só levar à geladeira até na hora de servir. Quanto mais tempo você deixar na geladeira, melhor ela fica. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri